Como é que é pessoal? O meu nome é Caló e estou aqui com a Tatufas para mais um episódio de... Neck 2. 2, pois é. E a 2. Lembra-se do... E a 2, modo cooperativo. Lembra-se do último episódio? Acabou. Tivemos que parar. Tivemos que parar. Por isso, hoje vai ser o 8 de 4, a criação lá do Xander. E vai começar logo a pancada que aquele boneco de relíquias, aquele manhoso das relíquias, que estava a deter o Lucas. Por isso, pumba. Vamos lá. Neck Azul, tens que ser logo a bombar, porque isto vai ser porrada da boa, com o chão a desabar. Vamos lá ver como é que nos safamos disto. Olha, olha, aí vem ele. Bora. Neck! O chão está a desfazer! É sério! Nem se nota, Lucas! Onde é que eu fui, Tatia? Nice! É um mamão, não percebeste ainda? Já fui! No fio! Para onde é que ele foi? Não sei, eu já fui. É o gajo a fazer um punho. Ai! Eu já fui! Por que é que eu não consigo aparecer? É o gajo, tipo com umas espadas soares. Na cá! O que é que eu vi ainda? Agora fui eu! Oh, as mamas aí! Nick! Nick! Nós temos de chegar ao avião! A sério? Olha o avião! Bem, talvez agora ou venças e impressiones... Não vale a pena estarem-se a chatear, hein? Oh, Neck! Mas que impressionante! Uh, Neck! És incrível! Lucas! Cresce e apareça! É verdade! Há uma galheta! Abre os olhos! Oh, Neck! Desculpa! Queres ver? Oi, Neck! Olá! Ouve! Eu... Eu não queria dizer... Não estou zangado contigo! Estou zangado com a Ava! Também eu! Como aquela foi capaz de preferir o Zedder? Somos espetaculares! Não é? E estamos aqui presos! Talvez encontremos algo que nos ajude a chegar a casa! Ok! Hum... O quê? Bem... Temos um avião destruído! Hum... E alguns pinheiros? E montes de... restos de robôs! Ainda vamos cá ficar algum tempo, não vamos? E há... E há... Duas semanas! Vai lá vai! Talvez o Doctor envia o Rider e uma equipa de busca! Devido que o Zender deixe que isso aconteça! Mas... Tem de haver forma de voltarmos! Mas ainda não sei qual! O que é que eles comeram? Talvez te ocorra alguma coisa de manhã! Erva! Vamos dormir um pouco! Possa! Coitados! Só a comer peixe pescavam, não é? O Neck caça tudo! Talvez... Talvez com isto! Neck! Temos trabalho a fazer! Demorou um mês a acordar para a vida! Um mês! O que é que eles estão a montar? Agora temos um vídeo em time-lapse! Um mês de avião! Quatro meses de trabalho árduo! Fogo! E tem uma fisga, não? Aquilo é uma fisga! Tem um aspecto estranho! São restos de robôs destruídos, meu! Até lhe cresceu o cabelo! O Lucas! Tem de ser mais natural! Bora! Puxa a fisga! Tens a certeza de que vai funcionar? Não! Eu espero que sim! Pois! Aqui vamos! Aqui vamos! Agarra-te, Neck! Vamos começar pela mansão do Doctor! Põe-te confortável, meu! Temos um longo caminho pela frente! Bora! Vai ser mais longo que o que estavas à espera! Já estou a ver! Mansão do Doctor! É pior do que eu pensava! Espero que estejam bem! Faz a tua magia, meu! Faz a tua magia, meu! Puxa! Puxa! Salta para nos esmagar! Bem! Pronto! Estiveste bem! Mas eu ia bater-lhe com ele pequenino! Não era preciso dizer grande! Só o gajo estava era a fugir! Espera, espera! Há aqui uma passagem! Isto deve ter aqui alguma coisa! Puxa! Vamos lá agora àquele que anda de naifa! Oh! Estava escondido o gajo! Estou a morrer! Sim! Dizemos muito! Sim, ok. Oi! É tudo bem! Puxa que você transforma! Então mas isto é a mansão do Doc e nós estamos a parti-la porquê? Partir a parte que eles construíram a mais. O Doc é fixe. Olá. O Doc está a ser feito bem. Como é que a gente fazia isso? Espera não posso não. Já fui. Avalem preso. Estou a fugir. Foi bem puxado da tua parte para levar uma pera. Sem querer. Esperaste. Não somos grandes o suficiente. Vamos. Estava de perifício. Uiiiii. Eu nem sei como é que fui. Ah sim, já? Já sim Bora, 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 partei tudo Mandas o meu a voar, coitado Mas como é que eu quase que já fui? Destrói os capos Bora Vamos ver se havia mais coisas Isto é uma arena, não é? Vai haver pancadaria Hum Olá, lembras-te de mim? Já não tem Tem ansioso Ah, mas alguma pera? Coitado, já foi Então, foi só isto? Provavelmente Pelos vistos foi Vamos embora Opa, quando está elétrico não vale a pena Tati Tati temos que matar Eu sei, mas estou a aumentar com o batismo Mas estou a acabar com o elétrico Será que acaba o elétrico Já foi Já fui Já fui Nada Olha o Lucas Olha o Lucas Vai aterrar, vai aterrar Vai ficar sem motor, pronto Cumpriu o avião Cumpriu o serviço o avião Trava, pá Estás maluca ou quê? Ah, pois Quais? Hum Partiço Posso Posso? Viste tudo afuada, mas vamos rir? Aliás, eu nem tenho amarelos Vamos ver outra vez Estas são as esculturas da namorada do Doc Estas são as esculturas da namorada do Doc Espera, espera, espera Tem um buraco? Uhum Cool Bora, a gente já vem Ganhemos, ganhemos, ganhemos uma relíquia verde Água Don't Let's go Olha aqui, tem um apertadinho que é Palhaço 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 Os gás assim não morrem, não é? Ficam presos É O que é que a gente faz daqui? Ahhhh Ops, morri Atenção que eu morri Palhaço 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 Ai, epá Palhaço Depois isto dá para atirares para eles ficarem presos e depois lá dás-lhe uma pera É bem Quase, quase Faltou mais, ó Faltou mais Para podermos aprender aquela mega habilidade Olha, já fui Nem consegui fugir Ahhhh Onde é que eu estou? Já fui Nem tinha percebido O gás deu o cabo de mim num instante Let's go, let's go Onde é que eu estou? Pois é, já podemos aprender novas habilidades Ia mesmo na boca Agora aqui Começamos a casa Fizeste um ótimo trabalho a limpar o jardim Já podemos aprender novas habilidades Mas temos ambos um inimigo comum. Vamos entrar. E pronto. Acho que andámos dois. Andámos dois. Pois. Parece que sim. Olha. É o temos muita pena. Não é? Mas foi curtido. Bem. Parece que fizemos dois episódios mais uma vez. Então pessoal. Olha. Chegámos ao fim de mais um episódio. Espero que estejam a curtir. Porque nós estamos a curtir mesmo muito. E fiquem muito bem.